Em busca de um avaliador de imóveis? Contrate um perito avaliador judicial certificado. Profissional especializado em avaliações de imóveis pelas normas da ABNT, com laudos deferidos pela Justiça Federal e Estadual. Emitimos para ser técnico mercadológico de imóveis, comerciais, residenciais e rurais. Perito avaliador Roberto Melo. Entre em contato. WhatsApp 819-8693-0732. Emitimos para ser técnico mercadológico de imóveis.